Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade A Fazenda 8, Mara Maravilha, está levando todos os participantes do reality à loucura. A peoa, que já se envolveu em várias confusões, demonstrou que não há limites para sua provocação. Isso mesmo, ela enfrentou a ira dos participantes por ter causado mais uma punição. Mara cometeu uma infração ao danificar seu microfone, tomando um banho de balde e molhando o aparelho. O ápice do atrito foi o pedido de impeachment que os participantes organizaram, tocando sino aos gritos de Fora Mara! Isolada, Mara não demonstrou ter ficado abalada. A peoa afirma que jamais desistirá da competição e conta com a escolha do público para a sua permanência. É que já tem um banho que nunca mudou a escolha. Embora um banho de balde e molhiva. Tchau.